Os santos sentiram tanto, que derramaram seu pranto Raimundo Jacó nesse canto, por nós é homenageado E vida de gado Sentir meu coração na pílpia Viajar queimando toda a cidade A sua empresa me carrega, me trago, a minha cara de mamar Mas hoje não tem meu olhar, meu salário, a minha única alegria Pois a mãe a minha chorinha, só rindo pra não chorar Alá, alá, alá... A Lá 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 Lá